Só na Calas você compra um apartamento e concorre a outro, últimos dias da campanha Dupla Perfeita. Você compra o seu apartamento e concorre a outro e mais uma viagem onde você escolhe o destino. Você não pode perder essa Dupla Perfeita da Calas. Fala sério, essa promoção Dupla Perfeita da Calas, gente, o maior sucesso. Aproveita porque esse aqui é o último mês, tá? Eu quero falar com você que tá buscando aí o seu endereço ideal na Zona Sul. Olha que legal, tanto pra você morar ou quanto pra você investir, você não pode perder essa grande promoção. São projetos em bairros com mais qualidade de vida, segurança, lazer, opções gastronômicas e tem apartamento a partir de R$ 305 mil, é inacreditável. Localizados próximos ao metrô na questão de mobilidade, com projetos sofisticados, ambientes elegantes, áreas de lazer completas e lógico, a promoção Dupla Perfeita da Calas é o seguinte, onde você compra o seu apartamento, concorre a outro e mais uma viagem onde você escolhe o destino. Tá vendo o QR Code que tá aqui na tela? Já aponta o seu celular pra você saber quais são os projetos participantes dessa grande promoção. E tem também o site grupocalas.com.br. Essa promoção inacreditável. Somente esse mês você vai ter a oportunidade de comprar o seu apartamento, concorrer a outro e mais uma viagem onde você escolhe o destino. É a promoção Dupla Perfeita da Calas, grupocalas.com.br. Pra você ter o desejo de morar ou até mesmo investir com a Calas, fica muito mais fácil. Aproveita, isso aqui é o último mês.